Só pegar um pincel de esponjinha E aí a gente faça o marrom Eu vou usar o marrom da Mary Kay O Cinnabar mesmo Pra fazer o fundo Ó, você vem com ele até aqui em cima Será que eu consigo? Não, não, não Chega mais perto Vem com ele até mais aqui em cima Que é isso aqui que a gente quer do marrom A gente quer ele mais alto mesmo Pra poder esfumar com o preto depois Mais altinho aqui Já caiu um pouco de marrom aqui embaixo Aí se vocês tiverem medo de sujar Que você já fez a pele Pega pó Faz uma caninha aqui embaixo Bastante pó Gente, só quem tem a pele mais jovem Quem tem a pele mais madura Não faz isso Porque se você passa muito pó Acentua as ruguinhas que tem aqui embaixo, né? Então não é bom Quem tem a pele mais madura Eu aconselho fazer a maquiagem primeiro Fazer o olho primeiro E depois Depois faz a pele Mas pele jovem Dá pra pôr aqui E aí a gente faz tipo uma caminha Um lixinho Com o pó compacto Aí ele sai bem facinho Tudo que cai em cima do pó Sai bem facinho Pronto Fez o marrom Aí você pode ir pra sombra preta Como eu quero que fique bem preta Eu vou usar o meu jumbo Da NYX Que é uma sombrinha meio cremosa Você pode passar aqui Bem rente ao cílio Isso aqui ajuda a segurar O preto que vai por cima Na verdade dá pra fazer só com isso daqui Mas eu não gosto de cremosa Eu acho que ela fica meio Ela vai juntando nas dobras Aí você vem Esfuma com o dedo Tira um pouco Do outro lado a mesma coisa Dá uma esfumadinha Não faz arte Igual eu fiz agora Perdão A gente vai pegar uma sombra preta Bem opaca Pode ser essa aqui Qualquer preta que você tiver que for opaca Aí vai Coloca no pincel E vem por cima Preenche bem Em cima desse jumbo da NYX Que a gente já passou Ele deixa ficar bem pretão Mas que eu gosto Fica bem escuro Aí a gente pode pegar um pincel de esfumar Um pincel assim Fofinho E vem Dando uma esfumadinha Em cima do marrom Que a gente já fez Ai gente Precisa estará logo Minha gripe né Não aguento mais Faz uma semana já Pelo amor Estou bem perto Para vocês conseguirem enxergar Está vendo que ficou diferente Nesse aqui O marrom aparece bastante E nesse aqui não Já está mais preto Aí a gente vem Com a sombra marrom De novo Toma uma limpadinha Aqui no meu pincel Vem com a marrom De novo Passa ela aqui Ó Esse côncavo Aí pega o pincel De novo Vou descumar Dá uma esfumadinha Gente É mais ou menos Isso aqui O olho preto Não tem tanta dificuldade Não é tão difícil O mais assim É o acabamento Que você dá Com um delineador Com um rímel Mas o olho preto Não tem segredo É só você passar Uma sombra marrom Por baixo Faz a base Com o marrom Para não ser difícil Coloca o preto aqui Nessa partinha de dentro Na pálpebra móvel E esfuma com o marrom E deixa sempre o marrom Sobressair por cima Para ficar mais natural Para não ficar aquela coisa Tão assim Preto No branco Aí o segredo é Limpar bem Limpa bem embaixo Deixa bem limpinho Sem nenhum borrãozinho Aí a gente vem Com o delineador Eu acho muito importante O delineador Aí Opa E a gente vem Faz um traço Só para dar um acabamento E a mão está suja De preto Vem do outro lado Também Deixou o delineado Bem perto Aí a gente vai fazer o que? Iluminar Eu vou usar minha paletinha Da Amuse Aquela que eu mostrei No vídeo das compras Eu vou usar esta cor Aqui Tá bem? Essa Meio branquinha Pode ser um Que pusho branco Que pusho dourado Eu vou pôr esta daqui Ela vai cair um pouquinho Mas não tem problema No lado Deposita do outro Dá um batidinho Batidinho Do lado Aí pega um outro pincel Desfumar E dá uma Misturadinha Até mais suave Aí quem gostar De fazer o bico Pode dar uma Puxadinha Com o preto Para cá Então gente Se você quiser deixar Marcadinho Eu só vim Com a sombra preta Aplica lá no canto Faz aquele biquinho Se quiser deixar um vezinho Aí a gente vem Com um lápis preto Embaixo Eu não gosto De lápis preto Na linha da água Eu já falei Tudo isso Todo mundo já está cansado De saber Então eu venho Com ele por fora Então eu venho Então eu venho Pode encontrar de um lado e do outro. Pra ficar bonito, gente, é bom deixar bem marcadinho o preto aqui embaixo. Se quiser, pode pegar um pincel mais chanfradinho assim, ó. Pegar a sombra preta, tirar o excesso e ainda passa por cima. Porque esse é o segredo do olho preto, ele tá bem feito em cima e embaixo. Dá pra ver? Esse é o efeito do olho preto. Aí pra finalizar é só o rímel. Se quiser, pode passar lápis branco na linha d'água pra abrir o olho, quem tem o olho pequeno. Quem tem o olho grande pode passar. Lápis preto mesmo dentro. Que daí fica mais preto, fica mais dramático. Rímel embaixo, rímel em cima. Ai, meu Deus. Uma arte aqui agora. Só porque eu tô com pressa, gente. Ha, ha, ha. Não tem problema. Só dá uma tiradinha. Quer ver? Não tem chan. Sumiu, não tem chan. Gente, tá aqui, né? Tá com a pânica. Rímel embaixo, rímel em cima. Se quiser pode pôr cílio postiço. Aí pra finalizar eu vou pegar um blush brown. Vou marcar aqui. Marcar bem a maçã. E um batom bem clarinho, gente. Porque eu já tô com esse olhão aqui, né? Quando a gente faz marcar aqui, não tem jeito de limpar, a gente vem com a maquiagem. Aí sai tudo. Pode acontecer, viu, gente? Acontece todo o tempo. Vem com a maquiagem. Vem com a marrom. Depois vem com a preta. Certo? Eu vou passar esse aqui do Boticário mesmo, da Intense. A cor é a 721. Só pra dar um brilhinho. Gente, esse aqui é o olho preto que todo mundo conhece, que todo mundo queria. O pessoal chama de smoke eyes, que é o olho esfumado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, dá um joinha se gostou. E até o próximo vídeo. Beijo!